Experienciando o corpo humano, para que a gente reconheça as nossas diferenças, a nossa unidade, a qualidade energética, a qualidade dele, a sua qualidade, a sua qualidade. Então, vocês são pequenos fractais também de mim. O que vocês estão manifestando, porque eu só falo da realidade, né? O que eu vejo de vocês hoje aqui? Eu consigo ver, eu claramente, aqui é a essência de vocês três hoje aqui. Só pelo tipo de pergunta de vocês. Consigo perceber que vocês estão buscando de dentro de vocês, não tão da mente. Vocês estão buscando um pouco mais, de uma profundidade de vocês, o tipo de pergunta de vocês. Isso é um fato, eu estou tentando, eu falo por mim, lógico, mas eu estou tentando me entender, me compreender melhor para conseguir melhorar como pessoa. Eu cansei de ser quem eu sou. Isso, então, você cansou da sua personalidade fake news. O ego, ele é isso. Talvez. A gente cansa, porque o nosso ego, ele fica deixando a gente doidinho, da Silva Xavier, sabe assim? Joga você para um lado, joga você para o outro. Chega uma hora, você fala, bom... Quer buscar ser você mesmo. Eu quero resolver minha vida em relação a ter paz, a ter tranquilidade e, meu irmão... Então, e a paz é o quê? O que você acha que é a paz? Acho que a paz é você agir com honestidade. A paz é o momento presente. Quem está no momento presente? Deus. E como é que é o momento presente? E a gente pode estar no momento presente nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, vou tomar banho. Sim. Estou tomando banho. Eu só estou tomando banho. Eu não estou pensando em absolutamente nada, a não ser na água que está caindo. Eu estou olhando para o sabonete, eu estou olhando para isso, eu estou sentindo. Aí a gente está assim, né? Pensando em outra coisa. Você está mentindo com o celular no banho, pô. Isso. Então, aí você entende? Você não está no presente. Então, se você não está habitando o seu corpo, quem está habitando o seu corpo? Essa é a pergunta. Na 1260, é isso. O corpo e a mente, cada um está fazendo uma coisa. O ego está fazendo uma coisa e a sua mente foi para outro lugar. Então, separa. Você acaba abandonando. Isso. Você abandona uma parte da sua vida. Isso é um processo esquizóide. Eu sinto uma coisa, penso outra e faço outra. Imagina, você está tomando banho e está pensando na conta que você vai pagar, que você não pode pagar ali. Você não vai conseguir pagar uma conta debaixo do chuveiro. Você está preocupado com algo que está fora do seu controle. Isso. Mas você percebe que você está em todo lugar, menos no presente. Sim. Então, o que aconteceu com isso? A sua vida deixou de ser sagrada. Você simplesmente senta para comer e você está de boca aberta para uma televisão. O que você está comendo? Está comendo informação ruim ali, pô. Isso. Está se alimentando de informação ruim. Porque é isso que eu ia falar. Não é só na questão do banho, é questão da alimentação. Você alimenta a pessoa com menos solar. As coisas mais simples, as coisas mais simples da vida, perdeu conexão com a divindade. Então, isso é espiritualidade na prática. As pessoas falam, o que é espiritualidade? Experimente tomar banho, só tomar banho. Vê se você consegue. Experimenta. Fala, vou tomar banho, só vou tomar banho. Pensar em tomar banho ali. Isso. Tomar banho. Pegar o chuveiro, sentir a água e ficar ali com a água. Fica um recado para o José Alton. Entendeu? Um ponto para você. Isso é viver o tempo natural. Você fala assim, como é que eu aprendo o tempo natural? Você pode começar fazendo isso. Isso é experienciar a vida. Isso é experimentar a matéria. A matéria. E não deixar a mente sair para outra coisa. Eu estou fazendo o tai chi agora. Eu estou fazendo o tai chi. Experimenta no tai chi você não prestar atenção ali. É maravilhoso quando você tem técnicas e práticas que te colocam no tempo presente. E a lei do tempo, assim, quanto mais você pratica, mais você experiencia um grande tempo no não tempo. Por exemplo, a gente começa a fazer meditação de manhã, as ativações. Uma hora e meia, no relógio mecânico, a sensação que foi 10 minutos. Você não é o mesmo tempo ali. Porque é um tempo, né? Não é o tempo cronos, não é aquele tempo ocorrido. É o tempo kairos. Você entra num tempo fora do tempo. É a relatividade. Uma sensação de dimensão paralela mesmo. É uma sensação de dimensão paralela.